Minha Mulher É porque eu sou um cabiteligido, sou muito raparigueiro, mas eu sei raparigar Tchupi, tchupi, tchupi é tudo que elas querem, tchupi, tchupi, tchupi que eu faço no cabaré Tchupi, tchupi, tchupi é tudo que elas querem, tchupi, tchupi, tchupi que eu faço no cabaré Mas tem vaqueiro quando vai no cabaré, faz o dia inteiro chavecando uma mulher E diz a ela, meu benzinho, eu lhe adoro, coloca ela no colo e é fragado da mulher Tchupi, tchupi, tchupi é tudo que elas querem, tchupi, tchupi, tchupi que eu faço no cabaré Tchupi, tchupi, tchupi é tudo que elas querem, tchupi, tchupi, tchupi que eu faço no cabaré E quando eu vou pra uma festa de vaqueiro, é vaquejada, rolinho, cavalgada A meia-noite eu entro no arrasta-pé e caço logo uma mulher daquelas agoniadas Tchupi, tchupi, tchupi é tudo que elas querem, tchupi, tchupi, tchupi que eu faço no cabaré Tchupi, tchupi, tchupi é tudo que elas querem, tchupi, tchupi, tchupi que eu faço no cabaré A mulherada não quer saber de chamego, beijo no pé da orelha e nem conversa de segredo Ela só gosta de macho, cheio de resenho, que descubra sua senha e vai logo passar no dedo Tchupi, tchupi, tchupi é tudo que elas querem, tchupi, tchupi, tchupi que eu faço no cabaré Tchupi, tchupi, tchupi é tudo que elas querem, tchupi, tchupi, tchupi que eu faço no cabaré Ei, meu amigo Edson de Tunga, vamos deitar o gato no carro, manda o rei